Bem bacana, né, Rebeca? Hoje a gente vai trazer uma reflexão sobre essa relação das Olimpíadas, né? Tantos atletas ali superaram, a gente acompanha histórias de superação, de desafios para a conquista da medalha olímpica e na vida financeira também é por aí, né, Rebeca? Sim, acho que toda vez que assisto as Olimpíadas, extraindo alguns avos, né, de todas aquelas superações e dessa acho que a gente tem duas reflexões entre a disciplina financeira, né? A primeira é que qualquer conquista demanda planejamento, né, Není que estava lá, acordou numa manhã e seguiu a atleta dentro de uma disciplina mas também, até que eu vou curar algumas histórias que a gente viu muito boas e belas histórias ou como que a gente se ama. As finanças fazem parte dos nossos sonhos e talvez a gente conseguisse ter uma relação mais saudável com as nossas finanças se a gente entendesse, né, essa aproximação da disciplina financeira com a realização dos nossos sonhos com a realização dos sonhos das pessoas que a gente ama. Rebeca, aí a gente já entende, né, que aqui no Brasil dados já mostram para a gente, tem dados da Fibra Bank mais da metade, né, um terço dos brasileiros já começa o mesmo negativo aí fica mais difícil ainda ter essa disciplina financeira se a gente já está endividado é para a gente entender um pouquinho melhor, na sua visão, quais são, assim, os principais motivos para esse cenário que essas pesquisas mostram para a gente porque o brasileiro, a maioria, né, ainda é tão endividada, falta planejamento além, é claro, como a gente já está falando aqui, da disciplina financeira. Olha só, a gente tem, e é um indicador, né, assustador, a gente pega outro indicador, né, da Câmara de Comércio 67% das famílias estão endividadas, né, uma parte delas já sabe boa parte delas entende que não vai conseguir honrar as prestações a gente não pode achar que é só o efeito de pandemia esse indicador já estava próximo disso mesmo antes da pandemia então a gente começa, né, dentro dessa pergunta, por que a gente faz, né, chega nesse número uma coisa assim, a gente tem um baixo índice de educação financeira no país não é uma coisa que famílias tratam em casa, que escolas levam, né, de uma forma consistente aos seus alunos, a gente sabe, isso já faz parte de uma série de planos, né, tanto em escolas públicas quanto em escolas particulares, mas isso ainda não é, né, a gente não consegue observar os resultados disso então a gente não nasce, né, não ter acesso a esse tipo de conhecimento, né, ao mesmo tempo o que é um pilar, né, ter conhecimento sobre o tema é um pilar para a gente não cair nessa armadilha de disciplina financeira o segundo pilar é a motivação, né, então a gente acaba não trabalhando muito os motivos pelos quais eu tenho disciplina financeira é uma medalha olímpica, é uma viagem, né, qual que motiva cada um de nós, cada uma das pessoas que está aqui nos assistindo a ter disciplina financeira, a pensar em bem-estar com você, né, e muito pelo contrário, a gente acaba tendo um outro tipo de motivação por um consumo, muitas vezes menos sempre saudável, que a motivação não é guardar, não é economizar, né, é gastar então, de um lado, eu não tenho conhecimento, do outro lado, eu não tenho motivação e tem uma terceira caminha, né, esse que é apontado pelo CDE, que é a capacidade de tomar decisões fazer escolhas, né, que coloque, não coloque no futuro, no futuro de risco, que não coloque a qualidade de vida no momento presente em risco, então, olha só, conhecimento, né, dessa temática buscar motivadores ou a ausência desses motivadores e uma disciplina de tomada de decisões, né, se apontar em conhecimento nos seus motivadores para fazer escolhas então, eu acho que esse tipo é bem interessante para quem está nos assistindo anotar, né, e olhar como é que estão esses três, esses três pilares na minha vida Falando, então, Rebeca, sobre a motivação, assim, acontece que nesse planejamento pode vir os desafios, né, e tem também a questão das emoções, que está muito ligada à motivação, como que as nossas emoções podem, então, influenciar a nossa maneira de lidar com o dinheiro? Essa pergunta é bastante interessante. Durante muito tempo, falando de algumas décadas atrás, a gente acreditava que o ser humano tomava decisões de uma razão, então, sempre tomaríamos decisões que utilizassem o resultado. Ao longo dos dez anos, depois de alguns prêmios Nobel, a gente descobriu que não, se não é bem assim, o ser humano, ele toma decisão, é muito impactado pelas emoções, que nem sempre trazem o melhor resultado, que nem sempre trazem o resultado esperado por aquela pessoa. Então, a gente desconsiderar essa área toda subjetiva do nosso processo de tomada de decisão é um erro péssimo, né, porque aí a gente não aloca despesa, aí a gente não planeja o que vai gastar, como vai gastar, a gente não olha para o nosso futuro, para aquele momento em que a gente vai se aposentar. Então, se a gente acha que a gente vai cuidar das nossas finanças de forma intuitiva, a gente se coloca no risco de que as emoções estão no calor ou na ausência delas, a gente não vai acabar não tomando decisões inteligentes, né, e o entendimento inteligente é aquele que vai trazer o melhor resultado também para a sociedade, mas são decisões que vão trazer bons resultados para a minha família, para o ambiente, então as emoções, elas não têm essa capacidade de fazer isso. A gente não pode melhorar a presença delas no nosso processo de tomada de decisão. Isso para tudo. A gente poderia estar aqui numa tarde de sexta-feira falando sobre nutrição. Então, é a mesma coisa, poderíamos falar disso tudo, de nutrição, com relação ao esporte, às nutridas. Então, eu vou ter conhecimento sobre alimentação, vou ter motivadores ou não para seguir determinada dieta e aí eu vou começar a ter que tomar decisão, o que eu ponho no meu prato, né, o que eu tomo de... e agora vai ter que tomar um suco verde. Claro que seria muito mais gostoso comer chocolate agora à tarde, mas eu tenho algumas motivações. Eu tenho conhecimento que o chocolate vai me trazer, não é chocolate à noite, não é delícia? Vai me trazer mais calorias do que o suco verde que vai me trazer uma série de benefícios. Então, o nosso comportamento de conselho é muito semelhante. A gente vai buscar conhecimento e aí a gente põe ele. Então, cada hora de comprar alguma coisa, cada hora de não comprar alguma coisa, aí a gente vai fazer uma forma, uma decisão. Então, é muito parecido. Então, porque geralmente um cliente que tem uma dificuldade de entender o que não está andando nas finanças, a gente faz as metáforas na área de nutrição, que é muito parecido. Não dá para comprar tudo, não dá para comer tudo, né? Então, eu vou buscar conhecimentos para tomar uma decisão. Mas essa motivação, que ela é muito emocional, como se a pessoa perguntar, que é muito pertinente, muito interessante, é a motivação que vai me ajudar agora a tomar um suco verde e não comer uma marca de chocolate ou leite. Rebeca, e existe, assim, alguma forma da gente descobrir qual é o nosso perfil emocional em relação ao dinheiro, assim, quais são as dicas para a gente conseguir desenvolver um relacionamento saudável ali com as finanças? Olha, eu acho que a gente pode apelar para aquele, apelar, né, usar como referencial aqueles, aqueles quatro pilares do bem-estar financeiro, que ajudam muito a pessoa entender, tá, por onde eu começo, certo? Então, o primeiro pilar do bem-estar financeiro é a gente estar preparado para choques. Não dá para a gente achar que a gente vai passar pelo planeta sem passar por entrevista. Não precisa ser uma pandemia. Pode ser uma dor de barriga, uma demissão, uma doença. Então, a primeira coisa é a gente ter aquela reserva para esse momento de dor de barriga, né? Estar preparado para um choque, por entrevista financeiro. A segunda questão, que faz ser muito importante para a mudança de comportamento, aí durante o que a gente está falando, dizem que é um comportamento mais saudável durante o dinheiro, que a gente chama de disciplina, é a gente ter um controle, né, vai ser de caloria, vai ser de receita de despesa, mas sem controle a gente não consegue, né, cobrir as nossas metas, que é o terceiro pilar. Então, eu vou ter metas que aí eu começo a ter motivadores para controlar meu dinheiro e saber que eu vou sair dessa lista de 66% de endividados se eu entender que eu posso primeiro guardar, né, e depois gastar. Porque quando eu faço isso, né, eu tenho custo financeiro dessa escolha, né, que é, a gente poderia também trazer uma série de metáforas, né, eu posso comer alguma coisa que não é saudável e depois tem que consertar o estrago disso, né. Então, gastar antes, tem esse deslocamento temporal, que é muito pertinente, né, da nossa sociedade, a gente não, tem países que isso não existe, né, o maior custo público, que é um dos países do Brasil e da América, que é primeiro comprar, né, primeiro gastar e depois pagar. E aí vai ter o custo financeiro disso. Então, só pra gente voltar aqui, lembrar que a gente vai passar por um choque financeiro em algum momento da vida, um, dois, três, não, se essa é uma pandemia. Ter, né, um controle pra gente não se perder e essas metas que vão ajudar a gente a ter um controle. E como eu falei que eram quatro, o último é o que eu mais gosto, né, é a gente entender que a gente pode ter liberdade financeira se a gente tiver um bom manejamento, né, liberdade financeira pra gente fazer escolhas. Então, aí a gente vai chegar com todo o conceito do estilo de vida que ele não pode estar examinado com os nossos ganhos e nossas despesas. Então, o nosso fluxo de taxa, ele é uma consequência de uma série de escolhas, ele não acontece, ele não surge lá sozinho no nosso salvo. A gente vai fazer escolhas que me levam, né, a 20 quilos a mais, a 20 quilos a menos, a mil reais a mais, a mil reais a menos no final do mês. Interessante, né, Rebega, como tudo parece estar relacionado às nossas emoções, né, a gente tem a motivação, você tá falando aí da importância também da disciplina, né, financeira, e tem esse item que é acreditar na capacidade de influenciar seus resultados financeiros, tá, tá tudo, né, o equilíbrio, tudo ao mesmo tempo interligado com as nossas emoções, é, fazem parte até mesmo da nossa vida financeira, né. Sim, na nossa última conversa, a gente disse que foi uma licornal de que é uma hora que parece que eu não tenho mais controle sobre a minha vida. Então, essa questão da gente, o primeiro passo é ter a compreensão que sim, né, cabe a nós, a influência dos nossos resultados, isso ainda não controle de ansiedade, não controle de uma série, né, de pessoas de saúde mental, que é lembrar, eu tô correndo, a resultado das minhas escolhas, e não é pra sentir culpa, a gente tem que entender isso, porque aí a gente fala, quando é só, se eu fizer escolhas diferentes, eu vou comer resultados diferentes, né, e aí eu vou poder, né, a gente tá falando de atletas, por isso que eu tô me falando de nutrição, e aí eu vou ter um desempenho físico melhor, aí eu vou ter um desempenho financeiro melhor, por meio de escolhas, eu vou ter a grande, a grande pacata, a grande dieta, o grande investimento, e aí eu vou ter um resultado financeiro superado, não, e por isso que eu não, um distúrbio, um distúrbio alimentar, um distúrbio financeiro, né, pode ser uma coisa ou outra. Então, eu não tenho a grande pacata, né, a gente tem aqui a grande, né, disciplina diária de coisas em pequenas escolhas, né, do mesmo jeito que o saldo pode estar agregado nesse momento, porque escorre dos 50 reais aqui, 100 reais a colar, ele pode ficar azul, se você economizar 50 reais aqui, economizar 100 reais a colar, né, cinco cafezinhos por semana, 50 reais, a gente brinda quatro pizzas por mês, talvez 200, 300 reais, e aí a gente vai olhando essa nova frase e a gente entende, né, começa a entender que, poxa, isso é resultado de pequenas escolhas que eu estou fazendo, ao longo do período eu acumulei tanto, e esse acumulado pode ser para ser positivo ou negativo, mas quem fez as escolhas foi cada um de nós. Rebeca, para finalizar, então, aqui o nosso bate-papo, a gente queria pedir uma avaliação sua, na verdade, né, a gente está aí um ano e meio de pandemia, uma crise econômica enorme, muitas pessoas, né, que a gente trouxe aqui alguns dados, entraram, então, para essa lista de endividados que estão, assim, atolados nas dívidas, na sua avaliação. Com a pandemia, né, que muitas pessoas ali foram pegas em susto, não tinham uma reserva, enfrentaram dificuldades financeiras. Trouxe a reflexão, você percebe que as pessoas estão mais preocupadas com o bem-estar financeiro a partir da pandemia? Olha, eu vejo que uma balança está bem meio a meio, a gente tem metade aqui, sabe, da vontade de aplaudir, pessoas que despertaram, pessoas que colocaram a mão na massa, entenderam o que está na mão delas, não adianta olhar tudo, mas a gente ainda tem uma parte, né, da população, né, quase naquele filme, na espera de um milagre, né, aguardando a cobertura vacinal, aguardando, né, os indicadores econômicos melhorados, aguardando a crise, não sei aonde acabar, aguardando a Olimpíada terminar, agora começou a falar Olimpíada. Então, a gente ainda tem meio a meio, mas eu fico muito feliz, não é, de olhar quanto algumas pessoas, quanto alguns brasileiros foram medalhistas nessa área, né, então cada medalha que eu ia ver no Brasil, né, ganhar, eu falei, gente, tem pessoas que na área de empreendedorismo, na área da disciplina financeira, né, na sua carreira, merecem medalha depois de um ano e meio, né, de pandemia, porque elas se reinventaram, elas entenderam o valor do dinheiro, entenderam o valor da família, a gente tem meio a meio, tem muita gente que merece medalha de ouro, medalha de prata, medalha de bronze, mas a gente ainda tem um pedaço da população que ainda está aguardando, ainda não tem nenhum chamado, tipo, vamos ficar na nossa mão.